Como é que a gente sabe a concentração de alguma coisa? Como que a gente calcula a acidez de um suco de limão? E de um refrigerante? Muita gente não sabe, mas existe uma maneira de a gente calcular a concentração de um ácido ou de uma base de uma maneira muito simples. Você sabe qual que é? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos falar sobre reações de neutralização de ácidos e bases. Toda substância que está diluída em um determinado solvente, ela vai ter uma concentração, que é o quanto de coisa que tem dessa substância por determinado volume de solvente. Normalmente, quando a gente pensa em solvente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é água, mas não é bem assim. Tem várias outras coisas que a gente pode usar como solvente para diluir substâncias químicas. Geralmente, a gente mede a concentração de alguma coisa em mols por litro, que é a quantidade de matéria para cada litro do solvente. No nosso caso aqui vai ser água mesmo. Se a gente está falando da concentração de um ácido ou de uma base, a melhor maneira de descobrir essa determinada concentração é fazer uma reação de neutralização entre essa substância que a gente não conhece concentração com uma substância que a gente sabe tudo sobre ela, que a gente conhece o volume, que a gente conhece a concentração e tudo mais. Esse tipo de reação é chamado de reação de titulação, que é o que a gente vai dar uma olhadinha hoje. As soluções mais comuns que a gente usa para fazer uma titulação são o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o ácido clorídrico, que é o HCl. Só que a gente pode usar também várias outras coisas, como por exemplo o suco e o refrigerante, que são alguns dos que a gente vai usar hoje como exemplo. E a ideia por trás de uma titulação, na verdade, é muito simples. Uma substância vai ser classificada como ácida se ela tiver a concentração de H⁺ maior do que a de OH⁻, e vice-versa. E já que a gente está falando de uma reação de neutralização em que uma determinada quantidade de H⁺, também conhecido como íon hidrônio, ou simplesmente a gente chama de próton, vai consumir a mesma quantidade de OH⁻, a ideia por trás de tudo isso é que a gente simplesmente meça o quanto a gente usou de um para consumir o outro. E a partir disso a gente consegue calcular qual é a concentração de cada um deles. Vamos supor agora que a gente quer, por exemplo, ver qual é a concentração de ácido cítrico presente nesse suco de limão. É muito simples. Basta a gente ir adicionando de pouquinho em pouquinho alguma substância básica, como por exemplo o hidróxido de sódio, que a gente já viu, até o suco neutralizar totalmente, a gente ver o quanto de base que a gente usou, e fazer o cálculo para isso. Para a gente fazer esse cálculo de concentração, sempre a gente vai levar em consideração quatro valores. O volume do ácido, a concentração do ácido, o volume da base, e a concentração da base. Se a gente souber três desses valores, a gente consegue calcular o quarto, e a parte mais legal disso tudo, é que esses quatro números vão se relacionar nessa equação. Beleza, a gente tem aqui então tudo o que a gente precisa para fazer a nossa reação de titulação, que é a solução de concentração desconhecida, no nosso caso aqui é o suco de limão, com uma concentração de ácido cítrico desconhecida, e a gente tem a base de concentração conhecida. Mas o pulo do gato de uma reação de titulação é a gente saber exatamente quando o pH chegou no nosso valor esperado. E para isso, a gente vai usar um indicador de ácidos e bases. Esse indicador é tipo um corante que vai fazer com que a solução toda mude de cor quando o pH atingir um determinado valor. Depois então, é só a gente fazer o experimento acontecer. A gente vai colocando gota por gota da nossa base, na nossa solução de concentração desconhecida, até atingir o ponto de viragem, que é quando a solução muda de cor porque atingiu aquele determinado pH. Mas como nem sempre o pH de viragem é 7 quando a concentração de H⁺ é igual à concentração de OH⁻, a gente tem que ir testando com diferentes indicadores e diferentes sistemas para ver qual que fornece para a gente um resultado melhor e mais preciso. Só para lembrar que o que a gente está fazendo aqui é uma simulação, é uma demonstração de como seria uma reação de titulação. Normalmente, a gente usa outros equipamentos para fazer esse tipo de experimento. Agora que a gente já neutralizou a nossa solução, é só ver o quanto que a gente utilizou de cada um para colocar naquele cálculo que a gente tinha conversado. Vamos supor que a gente utilizou 22 mililitros de NaOH numa concentração de 0,1 mol por litro para neutralizar completamente 15 mililitros de suco de limão. Mas pera, 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 que aqui tem uma pegadinha. Esse cálculo funciona direto muito bem para algumas reações, mas para outras a gente tem que prestar atenção em uma coisa, que é o quanto de H⁺ e de OH⁻ que está presente em cada uma das substâncias. No nosso caso, a gente usou o hidróxido de sódio para titulação, que tem apenas 1 OH⁻ para liberar. E a gente usou também o ácido cítrico, que tem 3 H⁺ para liberar quando estiver em solução. E já que essa proporção, então, é de 1 ácido para cada 3 bases, a gente tem que levar isso em consideração lá no nosso cálculo. Bom, então, depois de lembrar de conferir as proporções das soluções que a gente usou, é só acertar a nossa conta. Finalmente, então, a gente chega no resultado de que a concentração de ácido cítrico presente naquele suco de limão que a gente estava avaliando é de 0,048 mols por litro. É alto, não é? Não é à toa que o limão é tão azedo, já que é esse íon, o H⁺, que é o que dá para a gente o sabor azedo. Existem vários outros ácidos que estão presentes também no nosso dia a dia, presente no refrigerante, como o ácido fosfórico e o ácido carbônico. Tem o ácido cítrico, que foi esse que a gente usou hoje no nosso experimento. E você pode fazer todo esse passo a passo para descobrir qual que é a concentração desse ácido, assim como a gente fez no vídeo de hoje. E agora que você já sabe como tudo isso funciona, imagina só como seria se você pudesse fazer todos esses testes de concentração de ácidos e de bases aí da sua casa. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Gravando. Cena 2. Desculpa. Cena 2. Nicar 2. 90 C idéia 5. 11 Cielerei 5. 30 Célere 6. 10 Célere 6.